Olá, eu sou a Suzana e hoje eu vou contar para vocês algumas das vantagens da utilização da drosófila melanogaster em pesquisas. Para me ajudar com isso, eu trago aqui a drosofina. Pois bem, pesquisadores já estudam essa mosquinha há mais de 120 anos. Isso quer dizer que existe muito conhecimento e muitas ferramentas disponíveis. Elas ocupam um espaço muito pequeno no laboratório e também são fáceis de serem mantidas. Elas precisam apenas de um tubo e uma papinha que é super fácil de cozinhar. O seu ciclo de vida é bem curto e cada fêmea pode pôr até 300 ovos por dia. Isso quer dizer que a pesquisa vai bem rápido e tem abundância de amostras. A pesquisa com drosófila drosófila esbarra em menos problemas éticos do que pesquisas em mamíferos, por exemplo, e possui um baixo custo, o que a faz ainda mais atraente para locais onde o financiamento é pouco. O seu genoma já foi totalmente sequenciado. E adivinha só, nosso genoma é 60% semelhante ao genoma da mosca. Além disso, 75% de genes humanos associados a doenças estão presentes na drosófila, o que significa que podemos estudar a função desses genes neste modelo. Associado a isso tudo, é muito fácil fazer a manipulação de genes em qualquer parte do seu corpo. Ou seja, podemos inserir genes de interesse, podemos deletar e ver o que acontece em decorrência dessas alterações. Além de tudo isso, elas possuem órgãos e sistemas, o que gera uma maior complexidade do que apenas uma cultura celular, por exemplo. O desenvolvimento do corpo é controlado pelos mesmos genes que os humanos. As vias de sinalização celular são conservadas. Elas possuem ciclo circadiano igual a gente e apresentam comportamentos complexos, como acasalamento, aprendizagem e memória. Por fim, seis prêmios Nobel já foram entregues a pesquisadores drosofilistas. Aplausos 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 Obrigado.